Todo Dia Todo Dia Um dia atrás do outro Uma semana Um ano E nada acontece Você já não reage Que engano E vai correndo Pra cama Então começa a chorar E só depois que se afoga É que começa a lutar Vou te dar um toque Você tá caindo no ibope Vai devagar Vou te dar um toque Você tá caindo no ibope Vai despencar E só depois Depois que se afoga É que começa a lutar E vai correndo Pra cama Então começa a chorar E só depois que se afoga É que começa a lutar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto